Fala rapaziada, beleza? Tô de volta aqui pra explicar pra vocês referente a cabelos a pedido do nosso leitor João Pedro, que mandou pra gente Alex, cara, na boa, super curtido o seu vídeo, ganhou um inscrito e um fã mesmo, bem explicado gostei mesmo faça mais vídeos de cabelo, mas queriam que fosse tipo topete, com o cabelo meio bagunçado tipo David Beckham mesmo só que o topete e meio bagunçado, aqui no caso eu uso ele mandou abraça aí cara, abraço pra você João Pedro, aqui no caso eu uso esse topete só que eu sempre deixo mais bagunçado atrás, porque aquele topete estruturadinho, tudo certinho é muito verão 2012 o legal é você aí dar uma bagunçada mesmo e deixar mais suave o cabelo, não aquela coisa estática como era antes, aquele topetão bem estruturado, vou explicar pra vocês o passo a passo, como eu faço é bem simples de se fazer, cabelo enrolado liso, escorrido, dá pra qualquer tipo de cabelo pra começar aí, você vai lavar seu cabelo com shampoo e condicionador, no caso meu cabelo por ele ser escorrido demais fica como dica pra você que tem o cabelo liso demais lave apenas com o shampoo lavado, você vai passar aí um um creme sem enxágue, aqui no caso é da Eli que eu vou mostrar mesmo e fazer o Merchant porque são meus amigos, um beijo para a Patrícia e para a Riella você vai pegar um tanto bom se você não gosta de usar creme sem enxágue porque deixa seu cabelo oleoso, use aí um protetor térmico eu uso pouca quantidade aqui ó vai passar no comprimento dos cabelos passou beleza ó gente, eu sempre falo não adianta passar apenas ó espalhe nos fios sempre legal é não passar tanto no couro ainda mais quem tem cabelo liso e por você alisar o cabelo aqui o cabelo já gera uma oleosidade já natural do cabelo se você passar no couro, seu cabelo vai ficar encebado então, o interessante é não passar na raiz passado, você vai secar ele no sentido contrário do cabelo aqui no caso todo mundo tem aquele lado que fica mais melado e o lado que fica armado o legal é você jogar o topete para o lado que fica armado como o meu cabelo já acostumou dos dois lados, então ambos já ficam armados então, pega no sentido contrário e seca o cabelo sem escova mesmo, com a mão só na caixa DJ sempre jogando o cabelo para trás, nunca para frente porque você vai querer ter aquele topete não vai querer ter aquela coisa murcha para frente gente, na hora de secar, sempre seque para trás e o sentido contrário do seu cabelo para dar aquela armada e o movimento para os fios vamos lá estruturou aí o seu cabelo secando e penteando com as mãos ele vai ficar um pouquinho armado sem problema e é super legal esse armado mais ou menos natural aqui atrás, ele já está com aquele aspecto de bagunçado e eu deixo ele um pouco úmido mesmo porque eu gosto de dar uma estruturadinha seu cabelo enrolado não tem problema, seca com as mãos e deixa ele mais ou menos enrolado mesmo o truque vai estar agora na escova para dar aquela estruturada no topete seu cabelo é pouco você vai pegar aqui, no caso no corte do meu cabelo, eu nunca desvio a franja, tu deixa sempre a franja um pouco mais comprida do que atrás e na frente a franja, nunca desvia desfie somente o restante do cabelo que isso já vai dar aquele aspecto do franjão aqui no caso, para mim já estaria meu, perfeito que eu gosto de cabelo mais ou menos bagunçado com esse ar natural mas para estruturar o topete, faço o seguinte além do corte, eu pego a primeira fileira e passo uma escova nela nunca pare com a escova perto do couro para não queimar e nem muito próximo do cabelo parado no mesmo sentido para não queimar o seu cabelo então você vai escovar do jeito que eu vou fazer aqui pode ser uma escovinha comum também não precisa ser aquela escova gigantesca de salão não lembrando que tem que ser uma escova também que aguente a temperatura para não derreter e não grudar no seu cabelo tá vendo a diferença? escovou jogando para trás escovou jogando para trás na primeira fileira viu que eu estruturei aqui o cabelo apenas na primeira fileira o legal do cabelo para você que tem bastante fio o legal é que você não vai ter muito trabalho já está pronto já porque aqui no caso, para deixar bagunçado é só você bagunçar com as mãos e deixar secar no natural e depois passar uma cera aqui no caso, se você tiver pouco cabelo e queira estruturar é só pegar aqui os fios de trás eu gosto de deixar secar no natural atrás e deixar bem bagunçadinho se você tem poucos fios ó, estruturou ó, desfiando deixando aquele efeito podrinho né, que os cabeleireiros falam ó tá vendo? já fica mais bagunçado tá vendo? no caso, se o seu cabelo é enrolado escove o cabelo por completo e depois você dá essa desfiada alise legalzinho o fio para ficar completo liso porque aquele cabelo que fica liso enrolado liso enrolado liso enrolado dá um aspecto não legal fica com uma aparência de sujo então escova aí direitinho tenha paciência siga com fé se você está escovando pela primeira vez não fique assustado se o seu cabelo vai ficar muito armado porque daqui a pouco os fios assentam se você quer armado o cabelo é só você usar um spray fixante aqui no caso eu estou usando o extra forte é... se você tiver apenas extra forte aí e for sua primeira vez use de longe porque aqui no caso o legal é você deixar o cabelo com movimento o papel do spray extra forte nesse momento é que ele vai dar uma fixada em alguns fios e vai deixar alguns soltinhos e vai dar aquele movimento então olha o jeito que eu passo ó sentido contrário para dar aquela armadinha de longe venho pouca coisa ó venho e ó joga para trás jogou viu que ficou fixo demais ou muito grande espera dar uma secadinha depois você vem com as mãos ó e dá uma suavizada nos fios com o próprio dedo aqui atrás eu gosto de deixar secar no natural e vai deixar esse aspecto já bagunçado que a gente secou com as mãos é legal você jogar no sentido contrário deixar um pouquinho armado ó que eu gosto desse aspecto e finalizar com uma cera aqui no caso eu finalizo também ó aqui no caso aqui atrás eu finalizo com o spray você que tem cabelo enrolado finaliza com o spray cuidado com o excesso de cera para não enrolar o seu cabelo e tá pronto aqui o visual ó um topete armado estrutura o meu ficou um pouquinho estruturadinho com essa leveza não muito muito fixo sabe ó tá vendo você pode fazer o mesmo você pode também aí ó inovar e jogar o seu é seu cabelo para um lado contrário e deixar ele maiorzinho ou dar uma sentadinha ficou bem legalzinho o corte conta pra caramba se você quer um corte igual o meu é o seguinte eu corto na máquina 2 faço um degradê 3 e 4 e em cima eu corto apenas com tesoura e deixo aqui atrás mais curto e desfio na franja eu deixo o fio um pouco mais comprido e não desfio porque é isso que dá essa estruturada beleza espero ter ajudado vocês deixe suas dúvidas nos comentários dê o seu curtir se inscreva no nosso canal e acesse nosso site modasemcensura.com um abraço e até mais e até mais